Fala meus mitorianos, beleza? Aqui quem fala com vocês é o Yerick, estou trazendo mais um react e desta vez com Thomas Shelby no meio do inferno sombrio de Big Blinders do canal Gabriel Produções. Eu já trouxe vários vídeos aqui de edições desse canal e eu acho muito interessante, ele traz a série em português, acho que ajuda até bastante, porque a gente só sempre tem os gringos e tudo a regem, mas que a gente consegue uma legenda. Mas estou curtindo bastante esse canal, espero que vocês gostem, se vocês pediram, está aí, então o link vai estar aí na descrição e bora para o vídeo. Você gosta dessa vida? Eu não gosto nada dessa vida, não gosto dessa merda de vida. Prometeu ao médico só beber quando escurecer. Já estou na escuridão, Francis. Devia ser um cavalo de guerra. Ele se cansou do pasto. Não aguentou a vida de paz e desistiu da vida. Caramba. E agora está livre. Na França eu me acostumei a ver homens morrendo. Eu nunca me acostumei a ver cavalos morrendo. Diferente, hein? Está chorando? Está chorando? Ele foi no momento do inverno sombrio. E fala isso quando mata alguém. A Danny Weissbank. Danny. E todos nós morramos duas vezes. A Danny Weissbank. Essa carta diz que nosso pai morreu. Então, lembra que você perguntou sobre a mamãe na noite passada? Ela se foi, Charlie. E nós temos que resolver algumas coisas. A guerra mudou você? Bastante. Já teve guerras demais na vida. Eu vim... Para me desculpar. Diga que faremos uma trégua. Diz que tudo isso foi um mal entendido. E que não queremos problema. Já tem problemas demais. Não é, Tommy? Você não anda muito bem ultimamente. Só Deus sabe. Merece um descanso. Você entendeu, rei D.D. Você está pronto? Pronto. Às vezes, dura a noite inteira. Eu fico deitado. Escutando o barulho das pás. E das picaretas. Contra aquela parede. Tommy! Caramba! O rei oferece um acordo de paz. E vocês começam a brigar por isso? É engraçado. Estranho. Não é mesmo? Uma guerra por causa de paz. Você disse que enquanto estava em Londres, queria manter a paz em casa. E o único jeito de garantir a paz é fazer a ideia de uma guerra parecer uma causa perdida. Eu cheguei tão perto. Eu cheguei tão perto. Te consegui ver. Hoje, nós. Não fomos esse tipo de homem. Me faz um favor. quando o seu filho chegar. Deixe ele longe de mim. Tire umas férias, Tommy. Caramba. Para ficar à toa. A guerra acabou. Ninguém quer nos matar agora. Nós já podemos ir embora daqui. Ele se foi. No meio do inverno sombrio. No meio do inverno sombrio. A verdade é que nós já morremos juntos. Uma vez. O Arthur. Eu. O Daniel Sbang. O Fred Thorne. O Jeremia. E o John. Todo mundo já morreu uma vez. As tropas bateram em retirada. Não sobrou munição. Ficamos esperando. A cavalaria chegar para acabar com a gente. Enquanto isso. O Jeremia disse que devíamos cantar. No meio do inverno sombrio. Mas fomos poupados. O inimigo nunca chegou. E concordamos. Concordamos. Que tudo o que veio depois. Foi lucro. Quando nossa hora chegar. Todos vamos lembrar. Você lembra que Deus te poupou. Mas o que fez com esse tempo extra que ele te deu, Thomas? No meio do inverno sombrio. Que tenso. Ele vai ver o que é uma beleca. 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 Do outro lado. Como é que é? Oh, a edição desse cara é muito boa, velho. Eu gosto desse canal porque ele consegue trazer a essência do personagem ali, né? Com uma edição. Ele não fala nada. Ele só junta ali as partes. Traz a essência do que ele quer mostrar. Agora, no meio do inverno sombrio. Então, seria quando eles morreram uma vez. E aí, eles morreram ali onde eles cantaram. No meio do inverno sombrio, eles cantaram. E aí, eles não morreram, mas morreram. Tipo, a gente tá morto? Já morreu. Pronto. Mas aí, não aconteceu nada. Interessante, cara. Muito da hora. Queria saber mais sobre essa história aí. Como é que aconteceu o set aí. E vocês? O que vocês acharam? Vocês gostaram? Deixem nos comentários, né? Vocês estão gostando do... Vocês acham que estão fazendo aí do Peek Blinders? O que eu tô achando bem interessante, assim. Eu acho que a série em si... Porque, assim... A edição, eles pegam os melhores momentos. A série... Eu acho que... Não é muito pra mim. Mas curti bastante. E vocês? Deixem nos comentários. O link vai estar aí na descrição. Vou ficando por aqui. Até a próxima. Falou.